Tu mal levanta, não arruma os cabelos, mas eu te desejo assim Linda feito jasmin, trazida para mim por um anjo querubim Perfeita do jeito que é, meu amor cai pro meus braços, qual é? Vamos viajar no calor da noite, vamos se abraçar em frente a lua e o mar Vamos nos beijar e eu vou te acariciar Tu pede um beijo e eu te desejo amor E o que eu quero não é mistério, apenas você e minha flor Feitos e amados um pelo outro, raro talvez como um quilo de ouro E ele pede um beijo, ela diz que sim, e ela um abraço, ele vem jasmin E ele canta no pôr do sol, e ela dança no farol E a oração completa joga fora o que é mau, e o que resolve tudo é o Deus celestial Tu pede um beijo e eu te desejo amor E o que eu quero não é mistério, apenas você e minha flor Tu pede um beijo e eu te desejo amor E o que eu quero não é mistério, apenas você e minha flor Feitos e amados um pelo outro, raro talvez como um quilo de ouro E ele pede um beijo, ela diz que sim, e ela um abraço, ele vem jasmin E ele canta no pôr do sol, e ela dança no farol E a oração completa joga fora o que é mau, e o que resolve tudo é o Deus celestial Tu pede um beijo e eu te desejo amor E o que eu quero não é mistério, apenas você e minha flor Tu pede um beijo e eu te desejo amor E o que eu quero não é mistério, apenas você e minha flor Floor 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 Minha flor Floor Floor L添 plus